Confronto paranaense na Liga Nacional de Futsal. Em Foz do Iguaçu, o time da casa recebeu o Pato pela sétima rodada do Grupo C. E com menos de um minuto, Cauê apertou a marcação de André e o William Mineiro tocou para Neto fazer 1x0 o Foz com 57 segundos. Agora lateral para o Foz e Neto encontrou Cauê livre para fazer Foz 2x0. Valverini buscava a jogada no ataque quando o Pato perdeu a bola e de longe o William Mineiro mandou para o gol 3x0. Resultado do primeiro tempo. Na segunda etapa, Neto tocou para Cauê limpar a jogada e mandar um chutaço no ângulo de Valverini. Segundo de Cauê no jogo. Ele superou o Diego Belém na marcação e fez o quarto do Foz. Estava complicado para o Pato no passe errado de João Lucas. Juninho aproveitou para fazer o quinto do Foz. Na reta final de jogo, o Pato fez o de honra. Wesley tocou para Mazeto fazer o gol do Pato, 5x1. Mas ainda deu tempo para o Foz fazer mais um. Cauê cruzou, João Lucas não cortou e Churrasco fez o sexto. Final de jogo no Costa Cavalcante. Foz Catarata 6, Pato Futsal 1. O Pato segue na última posição do Grupo C com quatro pontos. Já o Foz divide a liderança do grupo com Campo Morão e Tubarão, todos com dez pontos.